E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada número 28, os jogos do dia 6 de janeiro de 2021 de quarta-feira, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Estou fazendo de uma maneira diferente, antes eu postava um vídeo só com os jogos de toda a rodada, agora estou postando separado, então vamos lá para os jogos do dia 6, começando pelo jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense, o Botafogo vem para essa partida depois de uma derrota em cima do Corinthians de 2x0 e o Atlético Paranaense conseguiu vencer o Vasco e demitir o seu treinador, o goleou o time do Vasco pelo placar de 3x0. Nessa partida aí, eu vejo vantagem para o time do Atlético Paranaense, que vai jogar como visitante, mas eu acredito que tem mais time e acredito que tem um fôlego maior nessa reta final de campeonato, eu acho que o Botafogo tem grande chance de ser rebaixado e para essa partida, Atlético Paranaense é um empate, é a minha tendência que eu acabei vendo. Lá na 8, o Tibete está pagando um handicap zero a favor do CAP, então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês, handicap zero a favor do Atlético Paranaense. No jogo do Grêmio contra o Bahia, no mesmo horário, é 19h15, o Grêmio vem para essa partida depois de passar de fase diante do São Paulo, um empate em 0x0, está na final da Copa do Brasil junto com o Palmeiras, e o time do Bahia tem só o Brasileirão pela frente depois de ser eliminado pela Sul-Americana, né? Nessa partida aí, eu acredito que o Grêmio seja favorito a vencer o jogo, nós temos o menos um, menos um com a de alta, eu vejo valor nessa entrada, é a minha segunda sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês, o menos um lá no 8-bet, o handicap asiático menos um, está pagando 2.07 a favor do Grêmio, é a minha segunda sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês, beleza? Terceiro jogo, às 20h30, Coritiba e Goiás, duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, né? O Goiás um pouco com dois pontos a mais do que o time do Coritiba, que tem um ataque mais fraco, porém uma defesa um pouquinho melhor, e nessa reta final, né? O que é que a gente pode esperar dessas equipes? O Coritiba já vendeu uma sequência muito grande de derrotas, enquanto que o Goiás ainda consegue pontuar, na última partida venceu o Sport, né? Empatou com o Grêmio, venceu o Atlético Goianiense, venceu o Clássico mais uma vez, então no meu ponto de vista o Goiás é um time um pouco melhor do que o Coritiba. Coritiba, nós temos lá na 8-8-Bet, tá pagando, o Coritiba tá pagando menos 0,5, né? Tá dando como favorito aí para essa partida, e tem muito valor no meu ponto de vista essa dupla chance a favor do time do Goiás. Eu sei que o time do Goiás tem alguns desfalques aí para essa partida, alguns jogadores da base foram, subiram para o profissional, e tem grande chance de jogar nessa partida aí, mas a dupla chance para o Goiás enfrentando o Coritiba, no meu ponto de vista, tem muito valor. Beleza? Minha terceira sugestão de aposta aqui para vocês é dupla chance Goiás, beleza? Próximo jogo, às 20h30 ainda, Sport Fortaleza, dois times nordestinos aí se enfrentando, o Jair Ventura enfrentou o Marcelo Chamusca, né? No comando técnico das duas equipes. Para essa partida eu vejo um leve favoritismo do Sport, que vai jogar dentro de casa, e dentro de casa consegue fazer jogos difíceis contra seus adversários, diferentemente do Fortaleza, que fora de casa o time não tem um bom aproveitamento, venceu apenas dois jogos aí no Campeonato Brasileiro, beleza? Então, minha dica de aposta é, menos 0,25 o Sport, mas lembrando que esse jogo aí tem grande chance de empate também, beleza? Se fosse um handicap zero aí seria muito melhor. Às 21h30 temos Flamengo e Fluminense, né? Um clássico carioca, o time do Rogério Senna vai enfrentar aí o time do Marcão, e Marcão é desfalto para essa partida, né? O Marcão pegou o Covid-19, e aí não vai comandar a equipe do Fluminense na meira do gramado, teve um jogo com muitos gols ali contra o Bahia, uma goleada em cima do Santos, uma vitória em cima do Botafogo, e o Flamengo entra para essa partida mais uma vez como favorito, né? A linha que o mercado está oferecendo é o menos 1, eu acho que dá para esperar para o Live trabalhar o menos 0,75, eu acho que o menos 0,75 é uma boa cotação aí para a gente pegar uma boa linha, para a gente pegar nessa partida, porque como é clássico, né? O jogo é mais difícil, pode ser fase que for, o time do Fluminense entra diferente para enfrentar o time do Flamengo, né? O time a ser batido aí, atual campeão brasileiro, e geralmente os times cariocas dão muita dificuldade para o Flamengo. Pode ser a fase que for, se o Fluminense estiver péssimo das pernas, se o Botafogo estiver fraco das pernas, se o Vasco estiver fraco das pernas, ainda assim é difícil para o time do Flamengo, né? Então, menos 0,75 no Live é minha sugestão de aposta aí. E por último, nós temos o jogo do Red Bull Bragantino contra o São Paulo, São Paulo na briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Sete pontos de vantagem do Atlético Paranaense, o Flamengo tem um jogo a menos ainda, ainda tem mais chance ainda do que o Atlético, né? De se aproximar do São Paulo. E o São Paulo, depois da eliminação da Copa do Brasil, agora o foco é total no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que nessa partida aí o São Paulo possa vencer. Nós temos o menos 0,25. Lá na 8 Beto está pagando 1,95. É mais uma sugestão de aposta que eu deixo para vocês aí nessas partidas, beleza? Eu vou repetir aqui para vocês. Menos 0,25 São Paulo. Flamengo, menos 0,75 no Live. Esporte, Handicap Zero se o mercado disponibilizar. Goiás, dupla chance. Grêmio, menos 1. E Atlético Paranaense. Handicap Zero. Beleza? Qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários. Se ainda não tem conta na 8 Beto, o link está na descrição. Se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, entra aí. É totalmente gratuito. Lá eu mando dicas de apostas ao vivo. E é isso. Tamo junto. E o jogo do Boca Juniors e o Santos, eu vou fazer um outro vídeo. Vou trazer uma outra análise aqui para você dessa partida. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.